O Monifácio Rocha está assumindo porque é o vice-prefeito e não houve uma decisão ainda, se a decisão vai ser sobre a chapa, se vai ser sobre o candidato, então nós não tivemos nada, por isso que eu estou falando. Primeiro, Josuã, surpreendeu a todos nós, ou não surpreendeu a você, você já me disse que é Mota, Wanderlei do lado, sai Mota, entra Wanderlei, não nos surpreendeu essa realidade de Patos? Silvio, me surpreendeu, me surpreendeu, eu não esperava que Dinaldinho, num curto espaço de tempo, fosse tão afoito com dinheiro público, tendo em vista que o Dinaldinho tem um exemplo claro de Francisca Mota, que havia sido caçada por questões de improbidade administrativa, uma série de escândalos que macularam até a trajetória bonita que Francisca Mota tinha, porque ela tinha uma trajetória bonita na política. E Dinaldinho, antes, porque quem diz isso é o Ministério Público, é o GAEC, antes da eleição, Dinaldinho já estava fazendo acordo com empresas para se completar na Prefeitura Municipal de Patos, seja empresa de iluminação pública, seja outras empresas e por aí vai. Então, me surpreendeu, porque eu tenho um bom acesso a Dinaldinho. Às vezes que nós conversamos, ele se mostrava um cara preocupado com a cidade, com os escândalos que tinham acontecido, falava que de fato ia ser uma mudança, que ia fazer a coisa séria e tal, e ele passava a credibilidade. Ele me passava a segurança. É tanto, Silvio, que quando ele me convidou para ser secretário, ou ouvidou com status de secretário, queria que eu fosse ouvidor, porque ele dizia, olha, um cara feito você dá certo para o ouvidor, porque você é questionador, você vai em busca, você escuta o povo e tal, vai dar certo. E eu, de certa forma, entusiasmei. Rapaz, isso vai dar certo, vai dar certo. Cheguei, conversei com o partido, assim que conversei com o partido, o partido disse, não, Josão, isso não vai dar certo não. Esse cara pertence a uma trajetória política das oligarquias, é um partido do PSDB. Você não vê o que é o PSDB, não? Aí, restado. Mas eu acreditava na figura do Dinaldinho. Eu não vi ele ali como um cara do PSDB, ou um cara de direita, ou um cara que nasceu na Bonanza, um investeiro, médico, a esposa médica e tal. Eu vi ele como um cara que tinha vontade de fazer uma prefeitura diferente. Me decepcionei. Foi rápido demais. Eu acho que nem ele acreditou que seria afastado do que tinha feito. Ainda o júri de pé junto que não aconteceu nada. Agora, quem lê o processo, quem vê o processo, sabe que ele cometeu vários crimes de improbidade, uma série de outras questões. Então, eu me surpreendi, Silvio. Me surpreendi. Muito bem. No dia 4 de agosto, que houve tudo isso, assumiu o seu vice-prefeito, Bonifácio Rocha de Medeiros. Nós já estamos com seis meses de Bonifácio Rocha de Medeiros. Eu queria uma avaliação sua desses seis meses. Silvio, eu estou decepcionado. Eu já começo sendo tudo decepcionado. Porque, veja só, Silvio, eu acho que para a gente ser político, você não precisa estar atacando o seu adversário. Você ataca o adversário quando ele é seu adversário, de um ponto de vista meramente político. Então, quando Bonifácio assumiu, a gente sempre esperava, Bonifácio sempre teve uma postura de muita conciliação na política. Nunca foi um cara de briga, entrar na briga. Feito um Josivan, talvez até briga. Vou para a briga mesmo e, às vezes, me arrebento todo, vai amadurecendo com essas brigas. Mas Bonifácio poderia fazer um governo completamente diferente. Mas para deixar a marca dele mesmo. Lenildo Moraes soube fazer isso. Lenildo passou quatro meses, mas exonerou todos os secretários, mudou todos os postos, teve coragem de enfrentar algumas situações que ninguém enfrentava. E eu tinha crítica a Lenildo Moraes. Agora, imagino você, Bonifácio Rocha, mesmo que interinamente, mesmo que interinamente, Lenildo tinha a certeza que Francisco Amalta não voltaria mais, porque o tempo era muito curto. Ele soube aproveitar isso aí. Agora, Bonifácio, ele se mostra como se uma pessoa que estivesse esperando o Lenildo voltar amanhã com medo de fazer alguma coisa e ficar mal na fita. Ora, o Lenildo não pode demitir Bonifácio Rocha, porque ele foi eleito na mesma chapa que ele. Não pode tirar nenhuma regalia dele, porque, segundo ele, ele não tinha. Agora, Bonifácio tem alimentado alguns secretários que não produzem. Bonifácio tem abarrotado a Prefeitura de Patos com contratados, por excepcionar interesse público desnecessariamente. Bonifácio tem uma equipe de licitação que não funciona, não sei se por incapacidade ou porque é pequena, mas não funciona. Bonifácio tem assumido uma postura, por exemplo, de entregar a cidade de Patos a ser dirigida por algumas pessoas já bastante conhecidas no cenário da política e notórias pessoas que são camaleões, que não interessa quem é o político, eles estão lá adaptados a essa situação. Então, Bonifácio, ao invés de chamar um corpo político para o seu lado de pessoas que têm uma trajetória de firmeza ideológica, Bonifácio se apegou com o que é mais atrasado na política. E essas pessoas são macaco velho, Silvio, macaco velho. Então, Bonifácio está perdido. Bonifácio não teve coragem de anular um concurso público, mesmo tendo um TAC que o protegia, porque Dinaldinho assinou um TAC no Ministério Público, mas ele preferiu uma empresa, preferiu deixar o mesmo nome de candidato. Então, até agora, Bonifácio, a meu ver, tem sido mais do mesmo. Mais do mesmo. Esse escândalo que aconteceu agora no ST Trans, acho que Bonifácio tinha que ser mais enérgico, dizer, Jefferson, está acontecendo esse escândalo, foi um colega seu que denunciou, o Goia está aqui, o vereador Ederlan denunciou. Então, enquanto se apura essa denúncia, vamos se afastar, porque vai respingar sobre eu e eu não quero isso. Mas, pelo contrário, Bonifácio tem sido muito complacente com o que tem acontecido em alguns setores da administração. Iluminação pública, Silvio, teve todo esse escândalo de iluminação pública, de repente, Bonifácio se livra da empresa, tem uma taxa de iluminação pública aqui, a contribuição de iluminação pública altíssima, o recurso, mas a principal reclamação hoje é sobre iluminação pública, que não funciona. O que eu mais recebo de reclamação é iluminação pública no meu dia a dia. E eu passo para o secretário, o secretário fica com raiva de mim. Eu digo, pô, não fique com raiva de mim, porque quem está ligando para o meu programa, e o José Sra. sabe o que é isso, é o público, é o cidadão. Cidadão, hoje, tem o rádio, e aí, meu programa, o seu, do nosso colega Isaías, dos outros amigos também, as pessoas têm o quê? Não, é a referência. Eles estão procurando resolver a situação. Entendeu, José? Então, é o nosso trabalho. O que nós estamos recebendo, nós estamos repassando. Não é nada mais do que o nosso trabalho. O nosso dia a dia é receber, tentar ver os lados. Eu gosto de ouvir os lados da situação. Nem todos os colegas podem ouvir os lados da questão, mas eu acredito que hoje, nós temos um rádio mais amplo, mais feito em cima dessa realidade, ou seja, ouvindo as partes do processo. Mas, nós estamos nessa ciranda, como você falou, né? Exatamente isso. Pessoas que acreditam no nosso trabalho, e jogam isso. O secretário vem, ah, porque você fala da energia. Meu irmão, taxa de iluminação pública, nós estamos pagando. Claro e caro. E não é barato. Caro. É caro. Aí, pelo que eu entendi do processo, foi para financiar parte do processo do prefeito que saiu. Ah, uma das principais. Uma das principais fontes que passou pela Câmara, que a Câmara aumentou a taxa de iluminação pública, que era para financiar o aspecto da corrupção. E Bonifácio não revogou também o Código Tributário. Correto. E Bonifácio não revogou. E Bonifácio não revogou.